Esse daqui é o nosso transporte, que transporta nossos filhos aqui no município de Santo Antônio. Esse é pra vocês verem, o nosso político olhar com mais carinho, os nossos governantes. Esse daqui é o ônibus que transporta nossos filhos? Isso aqui é uma vergonha pro nosso país. Cai no roda, tá os pedaços e ninguém toma uma providência sequer. Esse é o transporte que tá na beira da estrada. Não deu nem pra trazer nossos filhos pra ir pro colégio. Cadê alguém que é responsável pra essa empresa, esse ônibus aqui? Será que não há um governante? Cadê o nosso prefeito, nosso município? Os políticos, cadê nossos vereadores? Só vem no município, só vem visitar aqui a comunidade do Olho d'Água, quando vem ver pegar os nossos votos? Isso que é uma vergonha, rapaz. Vocês têm que sair dos seus gabinetes, ver com mais carinho a nossa comunidade, que votem vocês, né? Aqui a placa do ônibus. Esse é o ônibus mais velho do que... Acho que tem mais de 20 anos o ônibus de uso. Cadê vocês governantes? Fazer com mais carinho. Onde estão vocês? Certo? Isso é uma vergonha. Esse ônibus que vem aqui é só quebrar todos os dias, quase todos os dias tá quebrando. Como que nossos filhos vão estudar? Esse daqui é uma educação de qualidade? Certo? Daqui não é educação de qualidade, não. Cadê o ônibus? Que o governo federal fornece ao governo, para os governantes. Cadê o ônibus de qualidade? Como que nossos filhos vão estudar? Educação de qualidade tá muito longe do nosso país. Educação é prioridade para o governo que não sabe. Educação é base. É a base de tudo. Isso aqui é uma vergonha, rapaz. Olha o estado desse ônibus aqui dentro. Olha o estado. Esse aqui transporta nossos filhos. Cadê o nosso representante? Cadê? Onde estão vocês? Só vêm em 4 em 4 anos pegar seus votos? Tem que olhar mais, meu amigo. Onde estão vocês? Isso aqui é uma vergonha, rapaz. Tinha? Amém. Amém.